Fausto descobriu a doença quando tinha 19 anos. Eu havia deixado do serviço militar e tive uma crise intestinal de muita dor, diarreia, um quadro bem crítico, e fui ao médico para tentar descobrir de que se tratava. A vida até então considerada normal do publicitário, de repente, virou de cabeça para baixo. Era bem difícil, porque como eu era um rapaz novo, recém-casado, naquela época eu era funcionário, eu trabalhava em uma empresa texto, então eu tinha que viajar bastante também, e as minhas vidas ao banheiro eram constantes, então eu nunca sabia se eu ia conseguir entrar em uma reunião, e sem ter que frequentar o banheiro, se eu ia entrar em um avião e conseguir deixar o avião sem frequentar o banheiro duas ou três vezes. Mas por que a pessoa com Crohn tem esses sintomas? Na verdade, tudo começa pelo sistema imunológico. Em regra geral, ele é preparado para atacar somente os agentes estranhos. Mas no caso da doença, o sistema imunológico trabalha mesmo sem ter o que defender. Com isso, aos poucos, ele vai corroendo o aparelho digestivo. Um grande problema, o organismo não consegue desligar. Por isso que a doença de Crohn tem um caráter crônico, ou muitas vezes até dito que é uma doença sem cura, porque esta inflamação, que seria para defender, começa a agredir a parede do intestino e ele não consegue, o organismo não consegue desligar. E aí vão se formando feridas, tipo úlceras ou aftas profundas na parede do intestino. A doença de Crohn pode atingir todo o tubo digestivo, desde a boca até o ânus, passando pelo estômago, esôfago, intestino fino e intestino grosso cólon. No caso do Fausto, a doença atingiu parte do intestino grosso. O grande benefício veio mesmo, no meu caso, foi com a cirurgia, quando eu tirei a maior parte doente do intestino, que me incomodava muito. E daí, dali para frente, eu comecei a adotar novos sistemas de controle, hábitos alimentares, condicionamentos físicos. E daí minha vida começou a ter um outro patamar. Recentemente, uma maquiadora inglesa de 23 anos, também com Crohn, postou fotos nas redes sociais com a bolsa de colostomia. A jovem fez uma cirurgia para retirar 41 centímetros do fígado. De férias no México, a maquiadora não se importou de mostrar a bolsa. O médico explica que hoje as pessoas não morrem mais a doença, e cerca de 60% delas respondem bem ao tratamento. O tratamento basicamente é medicamentoso, em que a gente age tentando diminuir a inflamação. Então, são medicamentos que agem no sistema imunológico. São medicamentos imunológicos, são medicamentos potentes, são medicamentos que têm uma boa resposta para a doença de Crohn, entretanto, são medicamentos que, como agem no sistema imunológico, têm que ser muito monitorizados, em virtude de que podem abaixar demais as defesas do corpo. O Crohn pode atingir todas as faixas etárias. Existe uma faixa etária maior, que é entre os 10 e os 30 anos, que acabam atingindo uma população maior. Entretanto, existem Crohn em doenças em crianças. A recomendação que eu falo é que crianças ou qualquer pessoa que tenham quadros de dores abdominais crônicos, mais intensos, que sejam muitas vezes acompanhados por crise de diarreia, diarreia com sangue, procurem um médico para fazer uma boa avaliação.